É loucura, muito minha, Senhor Esperar que o teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura, muito minha, Senhor Esperar com ternador Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu, Senhor Dela trago tão somente O olhar E também no coração A aspiração do seu voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu, Senhor E quando Da vida, Senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá, Senhor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia Eu não sou meu, Senhor Eu não sou meu, Senhor Dela trago tão somente O olhar E também no coração A aspiração Do seu voar 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 Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu, Senhor Águia Águia não sou Meu, Senhor Dela trago Tão somente O olhar E também no coração A aspiração Do seu voar 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 Quero em meu Porto ficar Afitar o sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu, Senhor Do amor É o que eu sou Do amor Do amor A CIDADE NO BRASIL